Hoje vamos recapitular o filme chamado Donnie Darko. O filme inicia em 1988. Donnie, um adolescente, desperta confuso no meio de uma estrada. Após um momento de desorientação, ele sorri e pedala de volta para casa em uma pequena cidade americana. Surpreendentemente, sua família age normalmente durante a manhã, apesar de Donnie ter sumido durante a noite. Durante o jantar familiar, Donnie está com seus pais, Eddie e Rose, e suas irmãs, Elizabeth e Samantha. Elizabeth menciona que Donnie não está tomando seus remédios, o que provoca uma discussão entre os dois irmãos. Naquela noite, Rose questiona Donnie sobre seu sumiço. Ele responde grosseiramente, sugerindo que ela tome remédios. Rose sai e conversa com Eddie sobre o comportamento do filho. Eddie, insone, assiste TV na sala. Donnie acorda com uma voz misteriosa e sai sonâmbulo, passando pelo pai adormecido. Seguindo a voz, ele chega a um campo de golfe, onde encontra uma figura assustadora vestida de coelho. O coelho prevê o fim do mundo em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Nesse momento, em casa, um objeto pesado cai sobre a residência, assustando todos, inclusive Elizabeth, que acabou de chegar. Na manhã seguinte, Donnie acorda no campo de golfe com um marcador na mão e números escritos no braço. 28, 6, 40 e 2 e 12. Ao voltar para casa, ele encontra uma cena caótica. Policiais e curiosos cercam a rua de sua casa, enquanto um motor de avião é removido de seu quarto. A FAA oferece acomodações e compensação financeira à família. Donnie fica sabendo que a origem do motor é desconhecida. No outro dia, Donnie e sua irmã Samanta encontram seus colegas de escola, Ronald, Sean, Joanne e Cherita. As garotas questionam curiosas sobre o incidente do motor, enquanto os amigos de Donnie oferecem um cigarro. Ronald provoca Cherita, mas Donnie intervém em sua defesa. Na aula de inglês, a professora Karen Pomeroy discute Os Destruidores de Graham Greene. A professora pede a opinião de Donnie sobre o trecho do livro sobre destruição. Donnie opina que a destruição pode ser uma forma de criação, sugerindo que os personagens talvez queiram ver o mundo destruído para provocar mudanças. Nesse momento, Gretchen Ross, uma nova aluna, entra na sala. A professora a desafia a sentar-se ao lado do garoto mais atraente e ela escolhe Donnie. Ed leva Donnie à psicóloga. Durante o trajeto, ele expressa frustração por ter que reconstruir a casa e pela falta de informações da FAA sobre o incidente. Distraído, Ed quase atropela uma idosa na estrada. Donnie vai ajudá-la e ela murmura. Toda criatura nesse mundo morre sozinha. Na consulta com a doutora Turman, Donnie relata seu encontro com uma figura vestida de coelho chamada Frank. Ele conta que Frank lhe disse que o mundo está acabando, mas Donnie afirma não acreditar nessa declaração. Na aula, Donnie e colegas assistem a um vídeo motivacional de Jim Cunningham sobre superar o medo. Mais tarde, Donnie adormece no sofá e sonha com a escola inundada. Ao acordar, vê Frank observando-o. Influenciado por Frank, Donnie pega um machado, sai de casa e quebra um cano de água de um prédio. Na manhã seguinte, enquanto esperam o ônibus, os alunos são informados por duas garotas que a escola está fechada devido a uma inundação. No prédio, o diretor Cole constata que a água vaza de um cano principal quebrado. Do lado de fora, descobrem um machado cravado na cabeça da estátua da escola, com uma mensagem aos seus pés. Eles me obrigaram a fazer isso. Voltando para casa, Donnie encontra Gretchen sendo intimidada por Seth e Ricky, valentões da escola. Ele avisa que as aulas foram canceladas, e Gretchen pede que Donnie a acompanhe até sua casa. Caminhando juntos, Gretchen revela que se mudou com a mãe para escapar do padrasto violento que esfaqueou sua mãe. Donnie conta que já foi preso por incendiar uma casa abandonada, mas superou o incidente. Ao se despedirem, Donnie pergunta se Gretchen quer ficar com ele, e ela aceita. Na sessão seguinte, a doutora Thurman hipnotiza Donnie. Ele fala sobre Gretchen. A terapeuta tenta mudar o assunto para escola e família, mas Donnie insiste em falar sobre garotas. Quando Donnie começa a abrir o zíper da calça, a doutora Thurman encerra a hipnose. Na escola, a polícia faz os alunos escreverem Eles me obrigaram a fazer isso, para comparar caligrafias. O diretor Cole suspeita de Donnie devido à sua pressa ao escrever. No banheiro, Seth confronta Donnie, acusando-o de espalhar boatos sobre a inundação. Seth ameaça Donnie com uma faca no pescoço, culpando-o pelo vandalismo antes de ir embora. Durante a tarde, Donnie e seus amigos atiram em garrafas num campo, conversando sobre os Smurfs. Eles são interrompidos ao verem uma idosa parada na estrada, assustando uma motorista. É a mesma senhora que Eddie quase atropelou antes. Os amigos a apelidam de vovó-morte, pois ela sempre para na estrada para checar sua caixa de correio vazia. Numa reunião noturna de emergência da Associação de Pais e Mestres, discutem-se o vandalismo e a inundação na escola. A professora Kitty Farmer culpa o livro Os Destruidores, ensinado pela professora Pomeroy nas aulas de inglês. Farmer alega que o conto inspirou o vandalismo e defende sua remoção da escola. Donnie encontra Frank no banheiro de casa. Frank o tranquiliza, dizendo que ninguém descobrirá suas ações. Ao tentar alcançar Frank, Donnie é impedido por um campo de força invisível. Ele questiona Frank sobre a inundação da escola, e Frank apenas adverte sobre um grande perigo. Quando Donnie pergunta sobre sua origem, Frank menciona viagem no tempo. A conversa é interrompida quando Samantha, preocupada, pergunta se Donnie está bem, pois o ouviu falando sozinho. A professora Farmer introduz lições de atitude na aula. Donnie confronta o método, argumentando que emoções e vida humana são complexas demais para simples categorização. Isso resulta em uma reunião com o diretor e os pais de Donnie. Rose e Ed não se preocupam muito, mesmo com a suspensão das atividades extracurriculares de Donnie como punição. A professora Farmer tenta aconselhar Rose sobre criação de filhos, o que surpreende e choca a mãe de Donnie. Em 10 de outubro, o professor de ciências Kenneth Monitoff ensina a Donnie sobre viagem no tempo. Ele recomenda um livro intitulado A Filosofia da Viagem no Tempo, a Donnie. O livro foi escrito por Roberta Sparrow, uma ex-freira que se dedicou à ciência. Donnie percebe que a autora é a mesma pessoa conhecida como Vovó-Morte. Na sua próxima sessão de terapia, Donnie fala sobre Roberta e menciona que Frank o instruiu a investigar viagens no tempo. Ele conclui que Frank quer que ele converse com Roberta. Donnie então cita Roberta, dizendo que ela disse que toda criatura morre sozinha, o que o faz lembrar do seu cachorro de infância que morreu. Ele admite ter parado de questionar sobre Deus, mas confessa que não quer ficar sozinho. Ao assistir futebol à noite, Donnie observa um fenômeno estranho. Bolhas transparentes surgem do peito de seu pai e sua irmã, revelando suas ações futuras. Em seguida, Donnie nota uma bolha semelhante saindo de seu próprio peito, que parece guiá-lo. Seguindo essa bolha, Donnie é levado até o quarto de seus pais, onde descobre uma arma guardada no armário. Uma semana se passa. Donnie e Gretchen caminham juntos para a casa dele, conversando sobre viagens no tempo. Donnie tenta beijá-la, mas Gretchen se esquiva. Ela explica que deseja que seu primeiro beijo seja memorável, algo que ela possa recordar com afeto no futuro. Rose e Ed, preocupados com Donnie, consultam a doutora Turman. Ela sugere que Donnie teme o mundo e se desconecta da realidade. A médica menciona Frank, figura desconhecida pelos pais. Turman indica que Donnie pode ter alucinações diurnas e esquizofrenia paranoica. Enquanto isso ocorre, Donnie repetidamente esfaqueia o espelho do banheiro, vendo Frank em seu reflexo. Dias depois, há uma assembleia escolar organizada pela professora Farmer, com Jim Cunningham como palestrante. Jim conta uma história com um personagem chamado Frank. Durante a sessão de perguntas, Donnie considera as respostas de Jim absurdas e começa a insultá-lo. Ele então dá conselhos provocativos aos alunos que fizeram perguntas. Os adultos ficam chocados com o comportamento de Donnie, mas os estudantes o aplaudem enquanto ele é retirado do local. Após a escola, Donnie critica a hipocrisia de Jim para Gretchen. Ele lhe entrega o livro de Roberta e revela que tem visões estranhas. Em busca de respostas, eles vão à casa de Roberta, mas ninguém atende. Ao verificarem a caixa de correio, notam Roberta observando-os do terraço. Mentalmente, Donnie ouve Frank orientando-o a enviar uma carta para Roberta. No dia seguinte, a obsessão da professora Farmer com o ensino de moralidade causa problemas entre os professores. O professor Monitoff se nega a debater filosofia com Donnie quando este menciona Deus. Paralelamente, a professora Pomeroy confisca exemplares do livro Os Destruidores dos Alunos. Donnie acha a carteira de Jim na rua ao voltar da escola, descobrindo seu endereço. Na apresentação de ciências de Donnie e Gretchen, Seth e Rick falam do padrasto dela, chateando-a. Gretchen foge da escola, Donnie a segue. Emotiva, ela o beija, consolidando seu relacionamento. Naquela noite, Donnie e Gretchen assistem a um filme. Ela dorme e Donnie conversa com Frank, que tira a máscara, revelando um jovem com um olho ferido. Frank menciona que seu pai e avô tinham o mesmo nome. O filme mostra a Donnie um portal celestial. Em seguida, ele vê fogo e Frank o aconselha a queimar tudo. Donnie deixa o cinema sozinho, planejando algo. Durante o show de talentos da escola, onde Jim é o apresentador e Samantha se apresenta com seu grupo, Donnie vai à casa de Jim e derrama gasolina por toda a parte. A casa queima enquanto o público aplaude no show. Donnie retorna ao cinema, onde Gretchen continua dormindo, sem perceber sua ausência. De manhã, Donnie fala com seu pai sobre suas dúvidas mentais. Ed o encoraja a expressar seus pensamentos livremente, tranquilizando Donnie. Enquanto apagam o incêndio na casa de Jim, as notícias informam que os bombeiros acharam material ilegal envolvendo menores, resultando na prisão de Jim. Em 24 de outubro, a professora Pomeroy é demitida sob a alegação de que seus métodos são inapropriados. No mesmo dia, o grupo de dança de Samantha é convidado para uma apresentação em Los Angeles, o que deixa a treinadora Farmer empolgada. No entanto, a animação de Farmer é rapidamente dissipada ao descobrir que Jim foi preso. A professora Pomeroy, em uma de suas aulas finais, usa os coelhos do livro A Longa Jornada como uma analogia para a vida humana. Donnie, porém, questiona essa comparação, argumentando que os coelhos não possuem emoções complexas como os humanos. Gretchen então esclarece que os coelhos na história são criações fictícias do autor, e por isso carregam emoções humanas. A professora Farmer solicita que Rose acompanhe o grupo de dança em sua viagem a Los Angeles. Isso ocorre porque Farmer precisa ficar para testemunhar em defesa de Jim. Farmer acredita que a prisão de Jim não é legítima, mas sim resultado de uma conspiração. Naquele dia, Rose descobre um desenho inquietante feito por Donnie em seu quarto. Ela informa a Donnie que irá acompanhar Samantha a Los Angeles, enquanto Eddie estará em Nova York. Consequentemente, Donnie e Elizabeth ficarão sozinhos em casa. Percebendo que Rose está preocupada com seus desenhos, Donnie questiona como é ter um filho como ele. Rose o tranquiliza, afirmando que se sente maravilhosa por ser sua mãe. Alguns dias depois, Elizabeth e Donnie se despedem de Rose e Samantha, que partem para Los Angeles. Após as aulas, Donnie encontra a professora Pomeroy limpando sua sala. Lembrando-se da história que ela contou sobre um linguista que considerava cellar door as palavras mais belas do inglês, Donnie tenta consolar Cherita, dizendo que sua vida vai melhorar. Cherita, emocionada, foge, deixando seus protetores de ouvido com Donnie. Ele então nota que ela também deixou para trás um caderno com o nome dele na capa. Durante uma nova sessão com a doutora Turman, Donnie é hipnotizado. Ela questiona sobre seus pais, e Donnie relembra um Natal em que não recebeu o presente desejado, causando-lhe arrependimento. Quando a doutora pergunta sobre outros arrependimentos, Donnie, com um sorriso tímido, confessa seus crimes. Ele explica que obedeceu a Frank por dois motivos. Frank salvou sua vida, e Donnie temia ficar sozinho se não o seguisse. Donnie chora ao contar à doutora Turman sobre a previsão de Frank sobre o fim do mundo. Durante a hipnose, ele se levanta, abraça um bicho de pelúcia para se acalmar, mas logo grita ao ver Frank. Donnie se recompõe e menciona que o céu se abrirá. Turman o lembra que, se isso acontecer, restará apenas ele e Frank, o que o faz chorar novamente. Ao encerrar a sessão, a doutora revela que os remédios de Donnie são placebos, e sugere que ele pare de tomá-los. Ela também explica a diferença entre ateus e agnósticos, classificando Donnie como agnóstico. Em 29 de outubro, Elizabeth informa Donnie sobre sua aceitação em Harvard. Donnie propõe uma festa de Halloween para comemorar. Durante a festa, Gretchen aparece angustiada por não localizar sua mãe. Donnie a leva para seu quarto, onde ela revela sua suspeita sobre o padrasto. Eles se beijam e, após um momento íntimo, retornam à festa. Elizabeth procura alguém chamado Frank na festa. Isso causa uma mudança abrupta no humor de Donnie, passando de alegre para apreensivo. Ele nota uma bolha em seu peito que o guia até uma nota na geladeira. A mensagem informa que Frank esteve ali e saiu para comprar cerveja. A bolha continua se movendo, provocando em Donnie visões perturbadoras. Donnie sai da festa com Gretchen, Ronald e Sean. Eles se dirigem à casa de Roberta. Donnie e Gretchen entram pela adega, procurando por Roberta. Subitamente, Seth e Ricky o surpreendem, armados com facas. Ricky empurra Gretchen ao chão e assusta Ronald e Sean, que fogem do local. Um carro se aproxima e Ricky alerta Seth, que tem Donnie imobilizado no chão. Ricky foge rapidamente. De repente, Roberta surge no meio da estrada. O motorista tenta desviar dela, mas acaba atropelando Gretchen. Seth, assustado pela cena, solta Donnie e foge. Do carro saem dois rapazes. Um deles é Frank. Frank revela-se que Frank é o namorado de Elizabeth, que estava voltando para a festa de Halloween. Frank está usando a fantasia de coelho assustador que Donnie vê em suas alucinações. Donnie, usando a arma de seu pai, atira no olho direito de Frank, matando-o. O amigo de Frank foge. Roberta se aproxima de Donnie e menciona ter recebido a carta que ele enviou. Ela o alerta sobre uma tempestade iminente e o aconselha a se apressar. Na manhã seguinte, Donnie leva o corpo de Gretchen para casa. Ele pega o carro dos pais e vê um vórtice escuro descendo sobre a casa. Donnie dirige até uma encosta com vista para a cidade, levando Gretchen. De lá, observa um túnel do tempo se formando sobre a cidade. O avião com Rose e Samantha enfrenta a turbulência causada pelo túnel do tempo e um motor do avião se solta e cai no túnel. Olhando para Gretchen, Donnie revive mentalmente os últimos 28 dias. Ele recorda a carta que escreveu para Roberta, expressando seu temor de que o livro sobre viagem no tempo seja real, não ficção. Apesar da aparente iminência do fim do mundo, Donnie manifesta esperança que possa respirar aliviado, porque vai ter muita coisa para ir atrás. Em 2 de outubro de 1988, Donnie acorda em sua cama. Desta vez, ele decide ficar no quarto. O motor do avião cai, matando Donnie, mas evitando os eventos perturbadores do filme. Donnie se sacrifica para salvar seus entes queridos e, possivelmente, o mundo. Na cena final, vários personagens acordam com uma sensação de déjà vu, sugerindo possíveis memórias residuais da linha do tempo alternativa que Donnie impediu. Na manhã seguinte à tragédia, Gretchen chega de bicicleta à casa dos Darko. Ela presencia uma cena desoladora. Elizabeth, Eddie e Samantha choram enquanto o corpo de Donnie é removido da casa. Rosie, afastada, fuma um cigarro, lamentando sua última interação negativa com o filho. Gretchen, ao saber do ocorrido por um garoto local, compreende a identidade da família enlutada. Comovida, ela acena discretamente para Rosie. Esta, tocada pelo gesto gentil de uma desconhecida, retribui o aceno. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti